Bom, você vai tentar acelerar aqui onde a mesma flexora não chegou, tá? Solta, solta, segura em mim. Puxa de uma vez, um, isso, vai, dois, aí, vem, só você, três, alonga, quatro, forte, e cinco, embora, seis, de novo, um, isso, vem, dois, mais, três, três, forte, quatro, duas, última, e isso, a carga é essa, excelente, ali, deitadinha. Olha que super serve interessante, vai lá. Segura aqui, aqui, ó, vai rolar com você, levanta, isso, só que você está pensando em empurrar, vai empurrar, pensa no seu glúteo assim, ó, isso, vai, agora você fez, vai, três, aperta, quatro, isso, ó, ó, cinco, olha pra mim, faz, seis, e sete, tá? Oito, isso, é cabeça, não é o peso, nove, embora, dez, vem, de novo, um, força, dois, mistura de você, se não pensar, três, você vai fazer força no lombar, quatro, isso, focaliza, focaliza, cinco, não volta no chão, vai, seis, e sete, isso, aperta, aperta, oito, duas, duas, última, aí deu, isso, ó, muito bom, joia. Ela aciona, dois, um, vai ter uma tendência grande a desencostar a coxa, três, três de doze a quinze, tá? Quatro, sem parar. Cinco, seis, a doze, nove, sete, oito, nove, dez, e mais duas, e uma, segura no abdômen, duas, aí, segura aqui, ó, não deixa que eu falo. Doze a quinze. Vai, um, dois, três, deve ser tempo, quatro, cinco, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, cinco, mantém, tem a última, lento, aí, última, e um, dois, dois, três, dez, doze, quinto, cinco, dez, de doze, quinto, seis, dois, sete, oito, sete, oito, sete, oito, sete, ontem, Um, dois, três, nove, dez, mais duas, vem, uma, não, para, duas, vai, 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 vai. Mesa flexora, cadeira flexora, flexor unilateral, não trabalha diretamente o glúteo, pelo simples motivo de que o movimento não cruza com a articulação. Por isso é interessante esse tipo de super série, o flexor com o glúteo ou com o stiff. Quantas? Último. Vai, embora. Três. Mantenha. Força. Quatro. Vou te bloquear aqui. Vai, vai, vai. Cinco. Isso. Cima, mais. Três. Vai mais. Quatro. Força. Força. Cinco. Embora. Embora. Seis. Mais. Sete. E oito. Duas. Última. E aí. Soca. Vai, tudo de você. Embora. E um, sem impulso. Anula, anula a tua cadeia posterior. Dois. É tudo no femoral. Três. Alonga. Quatro. Isso. Agora você fez. Vai. Cinco. Isso. Aperta contra o glúteo aqui. Seis. Isso. Embora. 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 Sete. Lá em cima. Lá em cima. Oito. Tudo de você. Tudo de você. Nove. Vai, vai, vai. Dez. Duas. Duas. Onze. Última. E? Aí. Isso. Afasta mais os pés. Isso. Tira a pontinha do pé do chão. É bom tirar a pontinha do pé do chão, porque como tem o quadríceps muito forte, você pode empurrar o chão, né? Vai. Isso. Vai. Dois. Embora. Três. Isso. Tudo no glúteo. Quatro. Força. Cinco. E? Seis. Você. Você. Sete. Mais. Oito. Isso. Nove. Força. Dez. De novo. As melhores. As melhores. Não esquece de apertar o glúteo em todos os movimentos. Dois. Vai mais. Vai mais. Três. Faz. Quatro. Mais. Cinco. E? Seis. Força. 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 Sete. Vai mais. Oito. Duas. Tudo de você. Tudo de você. Última. E? Aí. Muito bom. Ótimo. Parabéns. Sim. Ótimo. 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 Ótimo.